MÚSICA 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 Ahh essa ai geral geral que ta animado ai oh quem ta vivendo e quer batalha pesada levanta e vem com noi certo? É tudo que nós pede, é mão pro alto e gritar pra cima boa Aê, todo mundo O Marco tá certo, cê tá esperto Agora sem erro posso começar Será que agora sem ter uma desculpa Meus truta você não vai mais me travar Olha que agora que é muito legal Travando em cima do instrumental Não tem procedência, perdeu feliz Cê nunca tá fazendo fora desse normal Olha só meu parceiro, o mesmo que eu vou desenvolver Não você sabe assim Já te parei uma vez, te para de novo Não vai ser tão difícil assim Olha só, cê sabe o que eu falo E o Fers agora não tá manco Ainda bem que aqui não tem ladeira pro Alves Conseguir funcionar no tango Ah, para de caô, cê sabe mano Quando você rir eu faço minha aposta Fala que ganhou de mim Pela batalha, a dupla dele levou ele nas costas Na moral, você tá mentindo Do que que você tá falando Só que quando você pega o mic Infelizmente na batida cê não tá representando Mano, para de caô, você me quer Esquece a batalha que isso aqui é presente E você vai sair daqui Na rima verdadeira tipo assim, de repente Então é presente, eu falo no embalo É presente, tu toma essa derrota de embalo Olha só que esse que é o recalo Já acabou pra você, por isso que eu te avalo Presente de braio, mano Pode passar Só que na rima eu não ouvi barulho É que eles entenderam Que eu vim de Brasília E sua derrota vem de brulho Tá ligado, vagabundo? Só que a rima aqui que é verdadeira Me desculpa, reflete Só que você nunca representa a costura brasileira Você gritou, eu vou no clima Você tá pelo show, eu tô pela rima Isso é diferente do retalho Não tô pra ter grito, meus frutas Eu tô pra estornar, cara Tira pela rima, não há vacalha Pra ganhar grito, tem que ter batalha Pra ganhar batalha, tem que ter grito Você é burro, é só esquisito Só que eu te falo agora E você chora, a parada tá no mal Não precisa ter grito antes da hora Porque o que importa é o grito do final Então você sabe, parceiro moleque Isso que eu falo, você é um otário Ilutido, querendo, destino E se perdendo no meio do intermediário Eles só pensam no final É tipo o de MC ruim O verdadeiro MC, ele pensa Que a rima tem início, meio e fim Por isso que você nunca entende Se você quiser, eu te ensino Esse moleque até tem pose de macho Mas quando abre a boca, sou pago de menino Vamos lá, vamos lá Palavro para as rimas do Reféu Alves 1 a 0 Alves Recomece, filho Satisfação E ainda citou o LC Por favor, tenha dó Vou pedir até desculpa Porque eu encontrei o MC Pio Aqui na cidade, como eu já tinha dito Mano, na moral, é na rima que eu acredito Fala demais Mas é coquessência É muita palavra Muita prepotência Falta inteligência Falta ter decência Se você quer um pouco, eu te empresto competência Ah, falei do LC, que é estrago E você que até agora só tá chupando o Leozinho Tiago Olha que eu te falo Pra que orgulhosa Batalha da aldeia tem muito mais que só os famosos Olha Eu falo no sinônimo Hoje no momento da batalha Você perde pro anônimo Isso que eu falo tá contente Você não conhecia bem Mas você não vai esquecer pra sempre Tem mais famoso Mas deles eu sou fã Então podia trazer o do rap Eu calmo Sinceramente Você é o Zé Mané Tá ligado que na rima eu vou de pé Pentei até trazido qualquer um Eu falo nesse nível Só trouxe você de lá que tava bem disponível Então Eu falo pra você aliado Você representa tanto em vergonha do próprio Estado Realmente pro rap eu tô disponível Mas é triste ver em São Paulo Não houve rima desse nível Infelizmente você é muito fraco Ainda na batida quer pagar de belação Mas na moral Você não é da rua Até então essa rima Tá muito diferente da sua Aí você tem que confessar Que se vê de longe do nacional Esperava melhor rimar Talvez não esteja diferente pela palma A nossa diferença ela se diz É pela alma A minha tem verdade E tem sinceridade Pra você falta flu, rima e habilidade É minha alma Te falo no instrumental É minha alma E eu quebro a sua aurora boreal E aí Você tá ligado mesmo Não tá solo Eu vou matar seu mundo Quebrado pelos dois polos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as vilas Do Alves Refel Confirmando Alves Refel Alves finalista Alves 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 E aí